Bola começar Passat! O grande Passat Moral Terno! O carro tá ligado em Marituba, a chavada rolando! Chavada! No seu Facebook! Chavada! Alô, Preibó, acelera aí, Preibó, e freia pra mim essa motinha, vai! Vai! O César Moral, ele tá nem aí, o César Moral, ele tá nem aí, ele toca na pressão. Vai, tum! Bora! Para, começa! E vem! Para! Vai! O grande parceiro é Edelon, Edelon! Tamo junto, viu? Obrigado pelo carinho! E obrigado pelo convite também, parceiro, é nóis! Pegue a chefe aí! Pegue a chefe aí! Bora começar! Ei! Ei! Três! Dois! Uh! É fuga no Facebook agora! É relíquia que fundou! Agora! Vai na posição, bora começando! E vem! Alô, Diego Armando, passateiro, um abraço pra você! Vem! Vem! Evita a saudade que você vai passar! Você vai! Nem vai! Você vai me agradecer quando a raiva vai passar! Se você tá estressada, se você tá estressada, bate o rock do Lohan, que passa! Rapidinho que passa, viu? Com raiva! Se você tá com raiva, bate o rock do Lohan, que essa raiva passa! Vai compartilhando que o Sassé tocando as suas melhores, daquele jeito! Agora apareceu aqui, viu? Agora apareceu aqui! Olha o meu parceiro Guilherme Souza também, de caixa aí, obrigado a você, meu irmão! O Lourinho do Badala do Passate tá na área! Passate, moral, tempo! Esse é o Vítia e Josué! Vítia e Josué! Aqui é muita onda! Vai pra cima, garotinho! E vem! Joga, joga, joga! Joga na batida! Vem não bater, não! Compartilha aí! Curte, comenta! É o Sassé e Marituba, mais um, amém! Vai! Vai! DJ Ud é o brabo, porra! Alô, Bruninho! O Bruninho da galera da Brice! Ele tá aqui curtindo tudo com a gente! Obrigado a você, Bruninho! Alô, Bruninho! Cozina aí, Bruninho! Joga, 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 joga na batida! Bota no batido, é o Sassé Moral do Passate! Vem! Assim! Essa aqui é pra mexer com os corações das mulheres passateiras, apaixonadas hoje na nossa live! Eu vou mandar a primeira! Ó, ó! Amar é admirar com o coração, essa é a visão, nossa visão, de alguém que ama, Curte, meu irmão! Duvidas não sobrepõe a paixão, tampouco o tesão, essa se mexe com os corações! Vamos nadamar, nenhuma grama de medo de errar, tampouco consigo disfarçar o amor que sinto por você! Você me chama, tô pronta, vem me usar, se me liga, já quero te encontrar, és meu tudo, és meu bem! Querer, nem o sol, nem a lua, nem as estrelas, trilham como o seu olhar, vou gritar! Não vou dormir, que te desejo, você é o meu papo perfeito, você é o meu papo perfeito! E joga, 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 joga na batida! Alô, neguinho! Aquela história no carro, neguinho, olha só! Olha o meu parceiro Bruninho também, alô, Bruninho! O Bruninho do churrasquinho, de Castanhar, um abraço pra você, Bruninho! Desce, bandida, vem! Desce, deslizando, sobe, deslizando, e tá te provocado, eu faço tudo te olhando, desce, deslizando, suco, deslizando, e tá te provocado, já te provocado, eu faço tudo te olhando, desce, deslizando! Arrepiado, DJ, Sasa Moral, Néxon, manda ver! Lá vem mais uma! Um veneno com a chave, Alô Chachá Chavada Que tá aqui hoje na área VIP do Passat Moral 10 Obrigado você, viu, mano? Alô, Ed Chama as meninas e vem pra cá Meu grande parceiro, empresário, o Danilo Paes Alô, Danilo, tamo junto Um abraço pra você, parceiro, é nóis O meu parceiro DF também Alô, DF Ele tá com a chave na mão, buzinando no volante Olha essa história, pai Alô, Ronan, de Benevides Bora, minha produção Vem! DJ Ud é o brabo, porra Não era, não era, não era, não era, não era, nunca foi amor Se acabou, não era amor, não era amor, nunca foi amor Amei Amei! Três, dois, um Toma, tamo junto, viu, tá? Para tudo Vai! Vem! 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 Você, meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro, tamo junto, viu? Vem! É de boa vista Marcinho tatuador, bora Marcinho! Tô chegando aí, Marcinho Vem! Vem! Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Vem! Vem! Ela me fez essa balada, essa minha pra mim está querido Ela no playboy da motinha, só as melhores playboy Lá vem, ó São as batidas envolvente Meu irmão Sassá tá cantando São as melhores E você curtindo aí na sua casa Comentando, compartilhando São as melhores Joga, 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 joga Joga no batidão Joga no batidão E chama 3, 2, 1 Grande parceiro Arthur Cunha Arthur do Passat Conhecido na boca da galera Passateiro Alô Artuzinho Eu só uso do que gordo E tu sabe como é Padrão não funcionário E porque de não tem ré Eu só uso nozes Cala, calada da noite Cala, calada da noite Esquilinho, 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 esquilinho Esquilo O esquilo mais famoso do Brasil É o que veste a família Passat Moral E verte O Sassá Moral pegando É fuga Vai no baile No baile DJ Sassá Moral Esse tem habilitação de DJ Vem, 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 vem O baile faz a família no baile E no nosso telão, meu irmão Nozes no creio É nozes, é o esquilinho Que verte Os passateiros em todo o estado do Pará Tava no fluxo Tava no fluxo Mas tem a novinha no grau Sabe o que ela quer Chavada de moral Chavada de moral Chavada de moral Chavada de moral Uma chavada de moral Uma de moral Dale moral Dale moral Olha a chavada Chavada com mestre Com certeza é bem melhor Chavada com mestre É fuga O mestre O Sassá tocando é firme Aí sim é rock Chavada com mestre Grande parceiro Jonas Cardoso De Mecapa Obrigado você também Jonas e o Sheká Também juntinho Curtindo hoje o Sassá Tocando só as melhores No Facebook Não podia ser diferente Do jeito que é no passate É na sua live Sassá tocando só as melhores Vem Quem é? Sassá moral Que tá tocando do Pará Para o Brasil Puta que pariu Puta que pariu Essa Sassá moral Meu irmão Não machuca tanto É fuga DJ Júnior Sá Não dá Quanto mais eu lendo Mas eu quero chorar Fico na esperança Alô Matheus Alô Matheus Quanto mais eu queria voltar Eu queria voltar Te amar E juro meu amor Só queria te amar Caramba Vai aí também Supim É só uma fase ruim Sem me chamar De boa pista Tamo junto Viu? Nega Eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Sem desfarrar Isso é tão profundo Que o meu futuro É ser de você Até o fim do mundo Alô B-Boy Agora A parada é putaria 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 Tá de passar De dar de sassá Pegando o fuga Aperta o cinto aí Aperta o cinto E vem Chega no outro Manda Manda E a novinha Vem chegando A novinha Vem chegando Novinha De onde você vem Novinha Fala pra mim aí Lá no camarote Eu tô bebendo A vontade Lá no camarote Eu tô bebendo A vontade Vai, vai Traz a maquininha Que hoje eu faço Sareca E traz a maquininha Que hoje eu faço Sareca Suas melhores Já falei Passate Moral Ten Na sala, no chão me deito Alô Robert, o Robert do iPhone Robert do passado Robert hoje no Marituba é muito rock doido E o Playboy tá no apoio O do balzinho da Duke Gondo de Caxenhal também O Helmer Costa Alô, Helmer Fala aí Olha o meu parceiro Curuca também E Luiz Domingues E o primo do DJ Cheguinho Obrigado, mano, tamo junto, viu? Alô, Léo Léo Alves E o Ronaldo Alô, Renê Grande parceiro Renê Bateria de Caxenhal A Bateria Cundo Bora, Renê Viziane Batidão Júnior Vinal E DJ Petinho Isabelece DJ Nelzinho 3D também Ô, Nelzinho DJ Nilson Show 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 tá na área Um abraço pra você Bora, Nilson Bora, Nilson Vem, aonde? Na sala No chão me deito E a cabeça não para Solidão me ampara Filho de parceiro, Werder O machador Rapaz, o machador dela no Botaféu Fala aí Não vou aceitar suas insinuações Me provocou O duro do Alô, Ederson, é pra você Olha só nos batidores Aponta pro machador Aponta pro machador Aponta pro machador Três, dois, um Esse moleque Ele é foda, ele é foda 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 Volta aí, bebê Meu grande parceiro O André, meu irmão Maurício O André de Salinas O Ítalo Alô, Ítalo O Ítalo Tá marambalha, obrigado você, viu DJ Balzinho também O Jackson Alô, Jackson Tamo junto, viu, mano Muito Balzinho Alô, Peixe Agora Acabou a água Toma banho de leite Esse quer que toma banho de leite Esse quer que toma banho de leite Aí, J. Neto, MT Esse é o DJ Balzinho Ela pede 19 Calma, bebeu Vê se parte Que é simboreu Que cê veio Ano passado Eu psaquei Lote de água E fiz ele Acabou a água Toma banho de leite Esse quer que toma banho de leite Esse quer que toma banho de leite Pois amor Sassá Moral Como é que tá por aí, meu DJ DJ Sassá Moral Esse Esse Sassá é muita honra Arrepia DJ Sassá Moral Mexou Manda ver É rock doido no Facebook Fala aí Grande parceiro DJ Márcio Brau Esse tem moral Meu grande parceiro Márcio Márcio Brau Tu sabe que é nóis O do Balzinho Da Duke Gold Alô Balzinho Balzinho da Chavada Chavada Vem, vem, vem DJ Sassá Moral Produção DJ Sassá Moral DJ Sassá Moral Você 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 resiste Eu vou me entregar Uma voz que jamais vai esquecer Você resiste O da tatatata Como é que tá Como é que tá Fala aí Ó Vem, mamando Vem, mamando Vem Vem Vira uma mitada quebrada Agora quer namorar Pesa, desce, um, caralho Que nós botei pra mamar Pesa, desce, um, caralho Que nós botei pra mamar Pesa, desce, um, caralho Que nós botei pra mamar Para de falar que ele é seu Marido dos antes Não é presente de Deus Vem, daí Vem, Sassá Moral Acelera tudo É fuga É mesmo O mestre Mestre da fuga Vem, Sassá, vem O Sassá tocando é firme Aí sim é rock Ó Bota, 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 bota Bota na pressão Bota na pressão aí, vem Piss, 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 piss Ó Vai Vai começar a pressão agora Vai começar, vai começar, vai começar A pressão, vai começar Vai começar a pressão A pressão, vem Pressão, pressão Pressão, moleque Pressão, pressão É, 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 é Vai dar-lhe a chavada Vai dar-lhe a chavada Tu vai, vai Dá-lhe a chavada Dá-lhe a chavada E ela, e ela, e ela Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu fico por meu sal Vem, na minha JPEG mais Eu fico pedindo mais Ai, 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 ai Eu fico por meu sal Vem, na minha JPEG mais Ai, agora Eu te amei De não ver Vem, no parcerolã Santiago É top K na parada Tamo junto, viu, mano DJ Binho Mix Binho Mix Lá de Viseu Sinta-se abraçado, Binho Bora lá, bora lá Ai, 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 ai O Curuca, ele é só Primeira-se-ma-dama Alô, Rosa O Cássio E o Arthur Meu irmão Todo mundo juntinho Dando a chavada E família agora E o Sasai é foda Tá bacando As melhores E aqui Chavada Grande parceiro Calado Mix Alô, Calado Tamo junto, viu, mano Alô, Thelma Puxa aí, Thelma Vambora DJ Ronan Bora, Ronan Tu sabe, viu, filho Tu sabe Parceiro, DJ Italo Gume do caminhão Uma ostentação Alô, Playboy Alô, Playboy Da motinha Ei, Playboy Tem uma gata aqui, Playboy Pedindo uma música Pra mim Eu vou mandar Eu vou mandar pra ela Vou mandar pra ela Peraí, peraí E o DJ Ele E os cara doido Eles querem sacanagem E as periqueta Elas querem sacanagem Pode vir todas as piranhas Se jogar na sacanagem Pode vir todas as piranhas Se jogar na sacanagem Pode vir todas as piranhas Se jogar na sacanagem Agora DJ Sassá Toga aquela música lá Aquela que tá todo mundo Agora Manda Vai ver que um dia A gente se encontra Vai deixar uma casa Toma conta, vai Vai ver que só não era Nossa hora Vinha menina Eu te peço Então volta Vai ver que o dia Olha o meu parceiro Abdei também O Pulão tá na área Alô, Pulão, meu irmão Compartilha logo aí É só de melhor Esse parceiro O Igor Absoluto de Castanhal Alô, Igor O Ramiro também O diferenciado Ele tá meio grão No Passat, viu O Arthur Cunha Volta, Arthur E Yuri Alô, Yuri Olha o Eric Da TF também Irmão, pelo amor de Deus Alô, do Balzinho Do Balzinho Sem massagem DJ Sassá Toca aquela música Lembra aí Tá apaixonado Agora Ele Bandido 3, 2, 1 Toma Vai Ele Ele mesmo Só é pressão Esse Passat Agora é o trebalar Desgovernado Bate de frente pra ver Uma vez que a vida Louca A vida louca Até morrer E voar não é marcar Malandragem Esse é Samoral Esse é Samoral Esse é Samoral Ei 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 Falando em Sassá O meu parceiro Chachá também tá aqui comigo Rapaz Esse cara hoje tá pegando uma fuga diferenciada É fuga Ai Ah Oh Sei Eu Conter Study Aí Stroking Tô fumando já Ah Com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chagot Para 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 characters Apaga luz Apaga tudo Apaga luz Apaga tudo Bora produção Bora produção Apaga tudo Apaga luz Apaga tudo Apaga Vem Olha vai ver Apagaống Apaga luz Apaga luz Apaga luz Apaga luz Apaga luz Olha só Não sábio São só Não Celso Olha a motinha, Playboy Freia, freia aí Só é pressão com um sassado passante Bota na pressão, bota na pressão Bota, 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 bota aí Bota, bota aí Vem, amei Vem mais uma, Playboy Uma manhã do que a outra, mano E a camisa Alô, Sábio Silva Do Balzinho, eu já falei, falo de novo Sem massagem Falei, vai E hoje O cabelinho na régua De cupom na mão Vem Só é as melhores, Bona Gustavinho Ele tá aqui, tá aqui Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de você Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de você Tô fumando um chá com a seda preta Aí, J. Neto, MT Esse é o DJ Paulinho Lá vem mais uma Ó Alô, Thales Oliveira também, diretamente de São Paulo Sinta-se abraçado É nóis, meu parceiro Tomo junto Alô, Jefferson Ferreira, meu irmão O Jefferson e a... Ele tá me curtindo aí Curtindo Diferenciado Sassar Moral Obrigado a você, viu, Jefferson Tamo junto Galera de Enjun O Vili Alô, Yuri E a Thalia Alô, Thalila Tamo junto, viu, Passateira É nóis, viu Thalia, Passateira DJ Jailson Top O Ítono e a galera do Caminhão Ostentação Já ligaram a nossa live Alô, Sávio Silva Gente, parceiro Sávio O Dudu O Duduzinho do Guaramban Tá na área Curtindo suas melhores Bora, Duduzinho Duduzinho Ele falou Ele falou Ele falou Ele falou Aonde? Vai na maquininha Que eu vou passar a xerecar Aonde? Vai na maquininha Que eu vou passar a xerecar Vai na maquininha Que eu vou passar a xerecar Ó Ela sobe e desce o playboy O playboy bandido Cadê a tua chave agora? Tem a chave aí, tem uma chamada Três E vai Mostra como é que é Mostra como é que faz Vai Olha o sal Vem O Marquinho A DA também, tá ligado na nossa live Sem tese motos No apoio do Dudu Alô Dudu O Márcio Brau, vai Márcio Brau E a Duda Alô Duda Mostra como é que faz Sem tese motos, meu irmão Sal, sal, sal Vem Sal, sal, faz cara de mal Bora no gingado, do jeito que quiser Vé de pressão Essa é pra você Toma 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 na pressão Toma DJ Rogério Super também David Brito Grande parceiro David Brito Fala bandido, cadê você? Vai Alô playboy Ó Ó Vem Bota na pressão Compartida aí Compartida aí Pega essa novinha Sacanela aí Sacanela aí Soca E soca Três Dois Um Vem Sacanela aí Sacanela aí Cinco Quatro Três Dois Um Agora Ligou pra mim falando que tá com saudade Ligou pra mim falando que tá com saudade Do meu beijo, da sentada Que eu Pois o teu beijo, da sentada E da minha sacanela E do beijo, da minha sentada E da minha sacanela Ai, 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 ai Bora na produção, vamos agora Apaga a luz, apaga a tonto Apaga a luz Vem Vem Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz Apaga a tonto 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 É rock, meu irmão É rock É rock É Javada Javada Vai, fogo Atende, meu irmão Atende, mestre É fuga Fuga Começando tudo Na pressão É a live dos amigos E o Sasá e o Tiaguinho Mandando só as melhores Uma melhor do que a outra E vai compartilhando Chama todo mundo Que o bagulho do olho Não para, meu irmão Só as melhores Vem Lá vem mais uma 3, 2, 1 Lá vem Explode o bagulho Até ontem Só queria beijar na boca É um jeito Mandar mais essa Essa minha aqui Ó Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Você quis ir embora Agora implora Minha moral Você quis ir embora Agora implora Minha moral Se tu fosse mil grau Não era ex Era tu Se tu fosse mil grau Não era ex Era tu Sal 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 Sao da live É sal 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 Aos Sávio Sávio Silva Marquinho também De lá de Irituia Obrigado você Marquinho Tá aqui com o Sasá Vai moleque doido Vai 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 Sassá Moral Ele Tu Tu Toma aqui, toma aqui, toma, toma, toma cá Toma aqui, toma aqui, toma, toma, toma cá Toma na xereca, na xereca vai tomar É na batida, é jogar, é jogar na batida Bora Gustavinho, bora neguinho Dança aí, dança aí, dança aí, dança aí, dança aí, ó Vai dançando, vai dançando, vai dançando Vai dançando, mas como é que é? Mas como é que faz? Bota nela aí, ó Bota, 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 bota Bota nela aí, ó Vai dançando, vai dançando Vai dançando, vai curtindo Vai compartilhando, vai curtindo aí Vai curtindo aí Essa moral, meu irmão, não alivia Tem que ser só as melhores Só as melhores Mostra aí, meu irmão Vai, pra quem é? Mostra a força essa moral Que tu faz o caqueado Mostra a força essa moral Que tu faz o caqueado Olha o caqueado Olha o Tingo Lima Opa, opa, mano, é nóis Alô, Cailane Quero da tua chave, passateira É só pra todo lado Agora eu quero ver Tu faz tudo ao vivo Agora eu quero ver Tu faz tudo ao vivo Mostra que é desviado Os moleque do olho do recreio Meu irmão, tudo ligado na nossa live Obrigado vocês, viu? Mostra essa moral Que tu faz o caqueado Mostra aí, pô Vai no caqueado Caqueado, caqueado Vai no caqueado Caqueado, caqueado É só pra todo lado 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 Uma pressão na live Uma pressão Bota na pressão Joga aí em cima Bota na pressão agora A mãozinha pra cima e grita Ah 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 Dá-me Ah Galera da segunda Tu Galera da segunda Tu quer? Tu quer? Tu quer? Tu quer? Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais Eu vou voltar pra você Joga na batida Essa saa moral Do Passat Bota na pressão Uma capela diferenciada Pra mexer com os corações Das mulheres solteiras Vem Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Fala aí Não se entregar Pega fuga, mestre Eu sempre brindei meu coração Pra fugir O Joelson Cunha também De Santa Isabel Obrigado você, meu mano O Jelzinho também Deixa eu ver quem tá por aqui também Alô, Ed Você, Alô, Ed Também O Marcos Vinícius O Marquinho de Curuçá Tem de mestre Alô, Patrícia Essa parte moral Essa parte tem moral Bora, parte moral Vem e vem Joga na batida Com o Sassá Moral Agora Agora, agora, agora E você E agora, Tiaguinho, agora E você Alô, Diego Playboy de Benevides Pode chorar Pode Pode sofrer E nunca mais Eu vou voltar pra você Até pode, viu Pode chorar Vem Pode sofrer E nunca mais Eu vou voltar pra você Pode sofrer Mas tem uma passateira Aqui na live Ela tá mandando um áudio Pra mim aqui Ela tá mandando um áudio Aqui na nossa live Peraí que ela vai Fala pra mim, passateira O que você quer Pergunte Ei, Sassá Moral Tem como tocar aquela marcante Que tá todo mundo Pegando fuga? Peraí Eu vou cantar aqui Na verdade Eu vou tocar pra você Mas você pra mim Tem que cantar Só um pedacinho Que eu vou procurar Aqui no meu HD Bora ver, bora ver, bora ver Primeira vez Que o amor se entrega Que minha vida vai bem Essa é boa Uma boa pedida, viu Peraí que eu vou procurar Aqui no meu HD Moral E após a chavada Vai chegar ela Chavada Aí tu vai entender Essa avenheta agora DJ Sassá Moral Esse tem habilitação de DJ É porque ele só toca as melhores Ó Alô Anderson Lima Toda a família Treme, treme, treme Ligado na live Do Sassá Moral E do Thiaguinho Obrigado a vocês, viu Olha a onda passateira Nadilson Rodrigues Eu sou seu cão Na, na, na Foi Sassá Foi como um filme de amor Foi Sassá Dá-lhe a chavada Que você me conquistou Na, 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 na Foi como um filme de amor Prepara a chave no Facebook O que Javada Ó Tudo que eu quero Te amar de novo Fala baixinho Sassá Te sentir Ter você aqui Compartilha e curte Comenta Em meus sonhos Só vejo você Fala pra mim agora Esquece tudo Volta logo Vem me ver Você Porque Te ver tão longe Dói demais Não faz assim Te amar me faz tão bem Eu te quero Só pra mim Vou gritar Pro mundo Tudo que sinto Por você E faço Essa canção Pra você Meu bem Querer Me lembro Do Tornado Fala Dudu Aquele nosso grande amor Nossa história não A Ilane meu irmão Olha o coração Eu me lembro De tudo que Nosso vereador Felipe Prito Nosso grande amor Um dos melhores Vereadores do povo Eu tô aqui A história não Cuchida é nossa Acabar Volta logo Vem me amar Olha essa Playboy O inimigo Que se joga no telão Do Passat aí Nozes no crânio Chavada Esse rodemigo Que se tente da parada Não é à toa Que é um dos melhores Então já que é os melhores Ele tá com o Sassata aqui Tá jogando a Nozes no telão Do jeito do T Tem que ser Dando Moral Dali Moral É Nozes Chavada Sassá Moral Sassá Moral Eu tô sabendo que tem um machador por aí Viu Ele daí é o machador O Hidromix O Homem do Pix É o Pix Da Chapinha Será Rapaz do céu O Pix O Pix Da Unha Da Marquinha O Rei do Pix Um abraço pra você Viu Rei Mas eu decidi Vamos voltar Amor O Rei do Chupiniquitinho Eu sou você Você é tudo que eu sonhei pra mim amor Eu mudei Sufoquei a dor Que havia em mim O Thiago Alves Bora Thiago Vai comentando aí Já estamos aí com 561 comentário E você vai comentando aí O Sassá mandando suas melhores Na live dos amigos Uma live solidária aqui em Marituba E já é sucesso Já é tradição Dá-lhe moral Compartilha vai Alô Alô Santiago E no telão do Passat O Marcinho O Marcinho Um tatuador Um dos melhores Na verdade O melhor tatuador Do estado do Pará Viu Marcinho É lá de Benefides Lá do setor do Pemboy Ó Coração Coração Grande parceiro Empresário do Pica-Pau De Marituba Alô Pica-Pau Um abraço pra você Viu mano Se tem moral Como tem Thiaguinho Dá-lhe moral Essa é pra você Pica-Pau Por quê? E hoje estou só aqui Eu nunca te abandonei Porque você se põe sem mim Eu sempre amei você E hoje estou só aqui É o DJ Sassá DJ Sassá É o Sassá Moral Do Passat Sassá Moral Arrepia tudo aí Arrepia DJ Sassá Moral Metson Manda ver É um giro Uma melhor do que a outra Agora vem Vem Ó Vem 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 Vai compartilhando Que é só as melhores Dá-lhe moral Alô Bibita é pra você Olha Mili Reis também E o Giovani Fala Giovani O Tony Ai, ai, ai Jogar na batida Jogar na batida Dança Sassá Moral Do Passat São as melhores E vem Três Dois Um Ó, ó Querido parceiro Paulinho E o Léo 5G A gente tem a chave daqui Alô Mili Reis É pra você Mili Desculpa Sei que errei Deixei você tão só Seguem mesmo Tudo que eu quero É ter você De volta pra mim Tudo, tudo Desculpa Sei que errei Deixei você tão só Deixa a chave Tudo que eu quero É ter você De volta pra mim Dá-lhe moral Bora, mano Esse papo aqui De quem não ama Não se apaixona Extra meia do coração De quem não ama Não se apaixona Quero ter o tempo pra mim Esse papo aqui De quem não ama Não se apaixona Extra meia do coração Sassamoral DJ Sassamoral Esse tem habilitação de DJ Olha só Olha só Olha isso aqui Ei, neguinho Só os melhores neguinho Vem na guarda do Passat Tem quinta-feira Foi sucesso a nossa live Lá em Capanema, viu? Vamos juntos, João Tocando O menino estourou Então vamos Tomar uma A nega já tá chegando Os paredes já tão E aí, Playboy? Tudo correto Tô dando meu celular Vriba Como é que é? Agora Acelera aí, acelera, acelera Olha o Batistão Das marcante também O Eduardo Pereira Olha, Eduardo Olha o Fumaça FB tá na área Tamo junto, Fumaça Bora, Thiaguinho Bora, Thiaguinho Chave tá com você Chavada Ó Suaricel Essa é a marca que comanda E comanda a Marituba Suaricel É na mente No coração E no seu telefone Também Olha essa virada aqui, Thiaguinho Isso, bebê Olha, gente Compartilha aqui O bagulho tá doido É a live dos amigos Sassá, Moura e o Thiaguinho Juntos Pra mandar muito som Até altas horas Então, Sassá Libera o play aí, Garoto Essa sim Mexe com os corações Olha Deixa eu tirar uma onda aqui Uma onda Tocando os seus melhores O que te oferece E Sassá, Moura E Sassá, Moura E manda Aí, papai O bagulho é doido Do início ao fim Então, Moura Não adivinha não Garoto Já Falei mais uma agora Vida é tarde É pedrada É chavada O bagulho é doido Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vem, vem, vem Já 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Agora Vai, Moura Não adivinha não, moleque doido Vai pra cima Detona, garoto Eu Eu vou lhe contar uma história Uma menina que eu tinha Que adorava O cheiro lá Era uma hora Duas horas Quatro horas Sete horas Ela só no GDK E aí Manda mais uma agora Ei 3, 2, 1 Vem Tchau Até com a gente Um abraço a você com muito carinho Compartilha aí Bebê Vai Vem, lá, vem, lá, vem, lá, vem, lá, vem, lá, vem Açaí deira do Sassá Gente Muito obrigado mesmo de coração A todo mundo que curteu a nossa live Compartilhou, comentou Chamou toda a galera Fez a sua doação também Obrigado a todos os patrocinadores também Vou passar logo o nome de todo mundo, Jaguinho Vou puxar um e você puxar outro Pode ser Olha só o Danilo Paz Meu irmão Nosso patrocinador também, Jaguinho E a galera da construtora Daniel Da DF Da Igualgente também, Moral O Cartoso, meu irmão Nosso patrocinador Geral também na nossa live Obrigado a você, Cartoso Tamo junto Talém, História E a Raíssa também tá no apoio VC Diesel E o meu parceiro Chachá do apoio Nosso presidente por lá, viu Verdade R-Tech também Parceiro Ricardo Todo mundo na área, valeu O nosso vereador mais voltado de Barituba O Felipe Brinton Alô, Felipe Obrigado a você pelo carinho sempre, viu O parceiro Sandro Santos também dá com a gente Alô, Sandro Esse Lava Jato é lá onde deu o talento do Passat O Lava Jato, Top Car O Alã, meu irmão Alô, Alã, tamo junto Alança o Tiago O Tiago Tá aí com a gente Paulo Valdão Daí lá Alô, Tiago Tamo junto, garoto Olha só, meu irmão O Wesley Safadão O Safadão Esse Safadão é sucesso com as mulheres, viu Sucesso, bebê E a galera do Açaí Parceiro Romário Do Açaí O melhor Açaí do Pará Também fechado com a gente Moral E Açaí Cia Safada Obrigado mesmo, parceiro Red Pelo convite Romano de Benevides Alô, Chachá Obrigado a você também Obrigado a toda a diretoria dos amigos aqui Da Live Solidária Alô, Thiaguinho Tá com você A chave tá com você Pra cima É Fuga